Tudo começou no final dos anos 60 pelo médico pediatra Dr. Paulo José Marques de Carvalho, juntamente com um grupo de rotarianos, a criação da Sociedade e Proteção à Maternidade e a Infância de Alfenas, que iniciou apoiando 10 crianças. Hoje, com o passar do tempo, esta instituição, que tem o nome de Centro Educacional Cíntia Maria de Carvalho, atende 90 crianças e presta um grande trabalho à sociedade alfenense, graças à força do voluntariado. A professora Almeida Costa, mais conhecida por Dona Vanja, esteve à presidência desta instituição por 21 anos. Como esta casa apoiava crianças de 0 a 7 anos, Dona Vanja, juntamente com seu esposo, o senhor José Dalmo, criaram uma nova instituição com a finalidade de apoiar crianças de 7 a 14 anos, garantindo a continuidade de seus estudos, orientando e auxiliando nas tarefas escolares e preparando-as para se tornarem adultos aptos a viver em sociedade. Nasceu, então, o Centro Educacional Nossa Senhora da Rosa Mística e, hoje, estas duas instituições apóiam cerca de 250 crianças. Para atender as necessidades destas instituições, a Associação Dona Vanja, através de sua atual presidente, Ana Maria Costa Tavares, promoveu no último dia 8 de junho, às 12 horas, o terceiro Feijão Amigo, onde as pessoas puderam saborear um delicioso cardápio com sorteio de brindes. A Associação Dona Vanja, onde as pessoas puderam saborear um delicioso cardápio com as pessoas puderam saborear um delicioso cardápio com a finalidade de seus estudos, com as pessoas puderam saborear um delicioso cardápio com a finalidade de seus estudos. A Associação Dona Vanja, onde as pessoas puderam saborear um delicioso cardápio com a finalidade de seu passo que já conhecemos Serma C Porto Ainda, onde as pessoas puderam saborear um delicioso cardápio com a finalidade de seus estudos. ElaOutE, onde as pessoas puderam se ligar para a finalidade de seu lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.